Na sede do partido Ação Democrática em Caracas, centenas de seguidores se exprimiam para tocar o caixão. O ex-presidente da Venezuela, Carlos Andrés Pérez, morreu em 25 de dezembro no exílio em Miami aos 88 anos. Mas os restos mortais não puderam ser repatriados até a última terça-feira devido a uma disputa legal entre a esposa, radicada na Venezuela, e a amante residente em Miami. Eu sabia que as pessoas viriam. Estou muito emocionada, já que era isso que meu pai queria como homenagem. Essa gente toda, esse povo. Vemos aqui o povo. Pérez foi muito popular durante o primeiro mandato. Mas no segundo, entre 89 e 93, seu governo foi marcado pela violência. Três tentativas de golpe, um deles liderado por Hugo Chávez, deixaram quase 300 mortos e a economia do país muito abalada. Pérez foi acusado de corrupção e cumpriu mais de dois anos de prisão. Mas para os partidários do ex-presidente, Pérez estava além de tudo isso e significava uma firme oposição a Chávez. Com ele na presidência nós vivíamos. Hoje sobrevivemos. Na verdade, não há comparações. A família de Pérez rejeitou solicitar ao governo um funeral com honras oficiais. Por sua vez, Chávez se manteve discreto durante os funerais e reconheceu que o ex-presidente havia sido uma grande figura pública.